Aconteceu, a torcida do Flamengo está pulando de alegria, bomba de última hora sobre destino de Pablo Mari faz flamenguistas enlouquecerem. Com um desempenho abaixo do esperado, a diretoria do Flamengo monitora o mercado em busca de reforços. O elenco e a comissão técnica do Flamengo vem sendo bastante criticada pelo início de temporada abaixo apresentado. Por conta disso, a diretoria rubro-negra vem buscando por soluções no mercado da bola com o objetivo de levar o nível da equipe dentro e fora de campo. Com alguns nomes especulados dos bastidores da equipe carioca, os torcedores podem ver um velho conhecido retornando à equipe. Campeão brasileiro e da Copa Libertadores da América em 2019, o zagueiro Pablo Mari está fora dos planos do Arsenal, da Inglaterra, para a temporada de 2023-2024. O defensor deve ser negociado na próxima janela de transferência, no meio do ano. De acordo com informações do jornal britânico The Sun, o jogador e mais seis companheiros de equipe devem ser vendidos. Aos 29 anos, atualmente o zagueiro está emprestado ao Monda, da Itália, até junho. Após o empréstimo, a expectativa era que o jogador fosse reintegrado à equipe pelo técnico Miquel Arteta. Com um contrato com o clube inglês válido até julho de 2024, o portal destacou que Mari está fora dos planos da equipe e deverá ser negociado. Nas redes sociais, a torcida do Flamengo está comemorando e pulando de alegria cogitando a possibilidade de um retorno. No Flamengo, o zagueiro Pablo Mari disputou 30 partidas, com três gols marcados e uma assistência. Além dos títulos conquistados em grupo no rubro-negro, Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores, o defensor conquistou prêmios individuais, como fazer parte da seleção contendo os 11 melhores do Brasileirão, além de ter sido eleito o melhor quarto zagueiro do Nacional. E agora nação, o que achou dessa notícia? Coloque sua opinião nos comentários. Fica ligado porque a qualquer momento eu volto e trago mais uma notícia do mais querido.